Quero te apresentar agora, quero te apresentar uma carta muito importante, escrita por uma mulher escravizada que denunciava maus tratos no Piauí. Ela escreveu em setembro, dia 6 de setembro de 1770, uma petição ao governador da capitania do Piauí, na qual denunciava a situação em que essa mulher, seus familiares e suas companheiras de cativeiro enfrentavam. 120 anos depois, essa mulher se torna reconhecida pela OAB como a primeira advogada do Piauí. Eu estou falando de Esperança Garcia. Você está vendo aí uma carta escrita por ela. E no último parágrafo diz assim, A segunda estou eu e mais minhas parceiras por confessar há três anos, e uma criança minha e duas mais por batizar. Eu destaquei esse trecho porque essa parte, ponha os olhos em mim, se torna um nome muito importante para um espetáculo protagonizado por mulheres negras que estão se apresentando aqui em Teresina. E quem está aqui no estúdio, a Luzia Mélia, coreógrafa, bailarina, doutoranda em dança, e essa mulher que leva a dança e topa a todos os lugares, né, Luzia? Exatamente, eu tento. Agora essa carta de Esperança Garcia. Você vai trazer essa carta nesses corpos? Bom dia. Bom dia, Débora. Obrigada, que orgulho. Estava pensando justamente que hoje, só hoje, eu dei entrevista para duas mulheres negras, e isso diz muito sobre a TV piauiense, e me orgulha, porque a gente sabe que a TV é um espaço muito embranquecido. Então, felicidade ter você aqui, que felicidade perceber que as coisas estão se transformando, né? Verdade, verdade. E parabéns também pelo ótimo trabalho. Hoje eu vou trazer um espetáculo, eu e mais minhas companheiras negras, assim como Esperança, nossas companheiras negras, nós vamos fazer um espetáculo chamado Ponha os Olhos em Mim, que é um pequeno trecho, uma pequena fala que ela traz quando ela chama o Estado, né? Chama o governo para olhar para ela e para as companheiras dela. Então, nós vamos dançar esse espetáculo. É um espetáculo lindo, vibrante, acolhedor, feliz. Nesse espetáculo, a gente reivindica tanto a nossa ancestralidade, mas também a ancestralidade de Esperança. E a gente procura dançar um espetáculo forte, potente, lindo e rico, porque a gente acredita que a Esperança, ela foi uma mulher, suas ancestrais eram africanas, assim como as nossas, e a África é um continente imenso e rico, muito rico. Então, a gente não vai dançar só o campo da dor, porque a gente parece que nós, pessoas negras, ficamos sempre no campo da dor. A gente vai dançar a riqueza, o poder, essa potência de ser uma mulher negra no Brasil, e eu acho que isso vai ser muito bem, digamos assim, representado hoje. Então, quando ela diz, Senhor Governador, Ponha os Olhos em Mim, é para dizer a potência que ela e as outras mulheres que viviam com ela também tinham na época. Me parece que ela dizia, Ponha os Olhos em Mim, porque eu existo, eu estou aqui nessa situação, mas eu quero existir, eu quero viver, eu quero ser. Ela queria voltar para a família dela, ela queria algo muito simples, que era voltar para casa. Parece que nós, pessoas negras da diáspora brasileira, estamos sempre querendo voltar para casa, nessa casa imaginária. Eu, você, a gente não conhece, a gente nunca pisou na África, mas nós temos um acordo silencioso desse... Eu não sei se acontece contigo, mas quando eu vou no meio da rua, que uma pessoa negra me olha, a gente meio que se... Os olhos brilham, alguma coisa de gente se conecta. Eu acho que tem esse acordo silencioso mesmo, sabe? Talvez eu esteja viajando, mas é o papel do artista de querer voltar para casa. Então, nós queremos também que as pessoas ponham os olhos nessas mulheres que apresentam realidades distintas. Se você for ver o espetáculo, hoje eu te convido. A gente vai ver mulheres que já dançam há bastante tempo, outras que estão iniciando esse percurso, mas nem todas conhecem a arte da dança. No entanto, todas conhecem o racismo. E é partindo dessa experiência ruim, né? Que nós, pessoas negras da diáspora, vivenciamos, que a gente vai dançar esse espetáculo hoje à noite, às 19h. E o interessante, Débora, é que a gente pediu, está pedindo para as pessoas, que a entrada é gratuita, o ingresso é apenas um pacote de absorvente feminino para a gente distribuir para as mulheres em situação de pobreza menstrual. Põe os olhos em mim porque eu existo. E põe os olhos, você falou duas coisas interessantes. Essa questão de você voltar para casa, que isso tem muito a ver com você também, que você divide sua casa entre Teresina e Salvador, por conta do seu doutorado, dos seus estudos. E sempre que você volta, você busca fazer alguma coisa com as mulheres pretas daqui para afirmar a sua dança nelas também. Então, você está trazendo essa volta e essa volta desse olhar para essas mulheres que estão em situação de rua, de vulnerabilidade, que não têm um direito ao mínimo que é um absorvente. É, exatamente. E tem uma coisa, assim, que é para afirmar a minha dança, isso é muito legal que você traz, mas também para mostrar a dança delas. Porque nessa experiência que eu estou tendo com essas mulheres negras, eu estou muito surpresa com mulheres coreógrafas jovens, como a Sabrina Telmo, a Negra Cris, a Raquel Calvelo, meu Deus, as minhas companheiras, a Gerlane, que dançam tão bem, que são coreógrafos no estado do Piauí. E a gente, às vezes, pergunta quem dança no Piauí. São sempre as mesmas pessoas, em sua maioria homens, em sua maioria brancos. E são essas pessoas que dirigem escolas, que dirigem companhias, essas mulheres estão aonde? Então, eu digo assim, ponha os olhos em mim, ponha os olhos nelas também. Ponha os olhos na Débora, ponha os olhos na Cacá, ponha os olhos em todas. Todas estão aí, né, Luzia? Todas estão aí e querem existir. E querem existir. E quando você volta, de quando você volta, porque é sempre importante esse seu retorno para cá. Obrigada. Porque essas meninas se inventam em você também. Olha que vocês estão vendo imagens do processo, né, de ensaio, de criação, a Luzia com elas. Onde é esse lugar, Luzia? No Memorial Esperança Garcia. E eu queria muito agradecer à diretora do Memorial, aquela querida, Toninha. Quero sugerir que ela vinha aqui um dia para amar, Toninha. Ela é incrível. E Débora, eu trago muitas informações do doutorado, mas eu acho que a coisa mais importante que eu estou aprendendo nesse doutorado é muito mais sobre a potência desses corpos negros no estado do Piauí e como a gente pode transformar esse estado partindo de uma dança feita por corpos negros. eu acho que isso é a coisa que eu mais tenho aprendido, porque eu tenho aprendido muito com elas. Nossa, elas são muito talentosas. E são lindas. São lindas. Então, o trabalho que elas fazem aqui, individual, cada uma ali no seu segmento, a Sabrina na capoeira, outra já no teatro, no hip hop, quando junta tudo, é o que a gente vai ver hoje, à noite, à manhã. E elas estavam falando muito sobre essa coisa do preconceito, né? Porque muitas são mulheres de terreiro e nós sabemos do preconceito de religiões de matrizes africanas, mas, enfim, eu não quero me perder, eu quero muito convidar, quero agradecer, Débora, por esse espaço que você me proporciona, que não é só para mim, é para todas, né? Para todes. que hoje à noite, dia 28 e 29... 28 e 29, hoje à manhã. Hoje à manhã, às 19 horas, no Teatro 4 de Setembro, o espetáculo Ponha os Olhos em Mim com Mulheres Negras, daqui da cidade de Terezinha. Luzia, muito obrigada a sua presença. É muito linda. Você que é linda. Obrigada por ter vindo aqui ao nosso estúdio falar desse trabalho, falar dessas mulheres, falar de Esperança Garcia. Ontem, né, a gente estava falando do Mico Segundo, a gente falou muito sobre Francisca Trindade. Sim, eu vi, eu vi a matéria. Eu estava aqui com 57 anos, fazendo a diferença, não só na política, mas na nossa história, né, Piauiense? Agora você trazendo a Esperança Garcia. É o tempo todo a gente pensar sobre isso, não só através da dança, mas quem tem as suas ferramentas, que utilize suas ferramentas para combater esse racismo. Muito obrigada, Luzia.